Fala galera, nós somos a Reckoning Hour e estamos aqui para convidar vocês para o festival Hell in Rio, que vai rolar no dia 5 e 6 de novembro. A gente está muito feliz de participar desse evento, ao lado de grandes nomes do metal nacional. Contamos com vocês, tamo junto! Tchau!